Oi, pessoal, eu sou a Evelyn e hoje eu vou te explicar como você pode viver de renda através dos FIIs. Envolve uma visão de longo prazo, então é necessário, antes de qualquer coisa, um bom planejamento. E não esquecer também do seu perfil de investidor. Primeiro, você precisa ter em mente um valor que você precisa para atingir a sua independência financeira. Após você definir esse valor, monte o seu planejamento de longo prazo com base nele. Mas como chegar nesse valor? Vamos a um exemplo prático. Suponha que você acredite que precisa de R$ 3.000 mensais para atingir a sua independência financeira. Ou seja, multiplicando pelo número de meses em um ano, você precisa de R$ 36.000. Agora que você já tem o valor que você necessita para se sustentar, você precisa chegar no valor necessário para ter um fluxo de caixa anualmente. Para fazer isso, basta dividir o valor anual pela porcentagem da renda que você estima a obter com seus rendimentos em FIIs. Vamos considerar um dividend yield de 9% para o nosso exemplo. Algo perfeitamente factivo para o investidor de ações e fundos imobiliários. Portanto, nós temos o valor de R$ 36.000 dividido por 9%, que dá um total de R$ 400.000. Ou seja, você precisa atingir esse valor de R$ 400.000 de recursos que você não vai precisar resgatar no curto prazo para ter um fluxo anual de R$ 36.000 através dos seus dividendos. Com uma boa disciplina, investindo todos os meses e com um bom planejamento, você aos poucos consegue chegar nesse valor. Se você gostou do conteúdo, curte, comenta, se inscreve no nosso canal. Se ficou qualquer dúvida, escreve nos comentários pra gente. Até a próxima!